Anda lá menino, vamos à música. E comecei por Lisboa, cheguei à beira da patroa e disse, oh filha, és tão boa. Trabalha para os galos, trabalha tu. 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 Agora onde eu trabalho Faz sempre presunto e chouriça Mas agora onde eu trabalho Faz sempre presunto e chouriça Em vez de estar a trabalhar Fiquei a coçar na pipa Trabalhar para os calos Trabalha tu! Trabalhar para os calos Trabalha tu! Trabalhar para os calos Trabalha tu! O trabalho é para o burro Eu não quero trabalhar O trabalho é para o burro Eu não quero trabalhar A noite é para dormir O dia é para descansar Trabalhar para os cabos Trabalha tu Trabalhar para os cabos Trabalha tu Trabalha tu Trabalha tu Trabalha tu Trabalha tu Trabalha tu A CIDADE NO BRASIL